Você nem sabe o que me aconteceu Jesus visto com sua morte e nova vida me deu Escolha dele e nada passou por mim O seu gesto nunca varia, é um começo sem fim Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Fiz todo tipo de coisas desprezíveis Foi um cego, um fraco, um simples corpo caminhando pela multidão Sou tão grato porque ele me pegou pela mão E hoje eu quero bem, mas pra minha vida eu sei que a única verdade é Cristo Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir Eu quero bem, mas pra minha vida eu sei que a única verdade é Cristo Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir Você nem sabe o que me aconteceu Vamos encerrando Tocar as duas últimas Tocar as duas últimas